Corre daqui moralista, sou terrorista da nação, vagabundo nato, amante de pichação, haitizão, eu sou teu lado oposto, meu sangue não é vermelho, deve ser um preto rosto, armado, não de pereta e pistola, mas com a caneta colorida que joga só frase foda, armado de liberdade, disposição, essa é minha forma de dar pra fazer revolução. A pessoa que olha a pichação acha que é uma massa da mesma coisa, mas não é, a gente tem a galera que é especialista em locais que eles chamam de eterno, que é a galera que só picha pedra, porque vai durar muito tempo, tem pichação nos anos 80, que até hoje a gente consegue ver por causa das pedras, tem uns caras que gostam de escalar, só que escalada vai ficar menos tempo, mas o cara vai ter uma fama ali, mais rápido, vai alçar essa fama mais rápida, então tem essa coisa, de você ter umas divisões assim, tem uma galera que está se especializando no grafite e altura, eu acho que é um passo evolutivo mesmo, cara, lá fora já tem, que é uma coisa natural, cara, que vai, que vai, que vai escalar ainda mais. É, e assim, como a gente sabe que essa coisa da permissão, assim, o grafite no Rio, no início não era assim, né, teve que vir uma geração que passou por uns perrenguezinhos, pra hoje em dia, hoje em dia já é mais ou menos, mas assim, quando a gente começou, isso é uma coisa super permissiva, a gente podia fazer em qualquer lugar, todo mundo gostava, batendo palma e tudo pra... beleza. Tem uma galera que já, tipo assim, enxerga como, cara, eu não vou pedir permissão, eu vou fazer onde eu quiser, e é isso, que é como, é meio que o, de modo geral, né, tanto é que essa coisa da diferençação entre a pichação e o grafite, é uma coisa muito daqui, né, lá fora é tudo a mesma coisa. O writer, né, que ele chama de writer, é o cara que picha, o cara que faz tag, o cara que faz tag, o cara que é o pichador, o cara grafiteiro, ele tá na mesma coisa, que é meio que como a gente enxerga mesmo aqui, todo mundo na mesma coisa, né, mesmo. Pô, mano, eu passo, vejo, eu vou anotando, tá ligado? Eu vou anotando no caderno, no bar, aí eu analiso, porque, tipo, a tinta é cara, tá ligado? Se eu for pegar tudo que eu vi, irmão, é, tinta é cara, né, é 25 reais. O meu negócio, você dá o nome de personagem, persona, o grafite chama a persona, até que só vai lá e faz um boneco. O grafite, eu acho que ele agrega bastante, né, a paisagem urbana, independentemente se é o grafite permitido ou não permitido, eu acho que ele tá sempre pra agregar e conforme o artista mesmo. É uma forma de expressão, tá ligado? As pessoas se expressam desse jeito. E, no cotidiano, a pessoa vai passar todo dia, vai olhar, e ela vai ver a expressão daquela pessoa, basicamente o que ela queria dizer com aquilo. É, o grafite, é, acho que é normal, assim, na época que a gente começou, ele não tinha muito, a gente não tinha muita, muito como ter acesso ao grafite, assim, né, então a gente começou pela, pela puxação, é, justamente por querer tá na rua, por querer falar na rua, né, e, e aí o grafite foi acontecendo, porque, é, pela necessidade mesmo de, de, de falar e tal, e foi ganhando forma, né, que a puxação acaba sendo uma coisa mais, mais repetitiva, né, uma coisa mais de, de você colocar o seu nome num lugar que, que não, que não te representava, ou que você seria inacessível, né, então acho que pra mim, essa foi o grande mote, de poder estender um diálogo, assim, com a rua, além da, daquela repetição. Quando eu comecei, foi na escola, né, Laura, porque eu acho que como, todo bicho ator começa. É, essa cultura aí, o picho, o picho, ela tem locais, que são, tipo, referência, e Marechal era uma das referências, tinha um maluco chamado aqui como W-Boy, né, na época que era o Léo, era nosso amigo em comum. E toda vez que a gente, eu saía da escola, tá ligado, eu era meio atentadinho, ele tava na praça da escola, ele e os moleques ficavam na praça da escola, conversando e tal, aí ali eu comecei a, a, a pegar gosto, a gente ficava lá assinando caderno, aí teve uma vez que eu saí a primeira vez com ele, aí, porra, irmão, peguei gosto. É, o, a coisa do grafite, porque assim, a, assim, além de ser uma coisa que eu admirei desde sempre, assim, desde pequeno, olhava pra aquilo, eu ficava, achava aquele negócio muito maneiro, o grafite acho que é uma, é a forma mais democrática e complexa de falar, mas assim, é o jeito mais fácil de você fazer com que a sua, sua arte seja visível pra mais pessoas, só que você não tem controle nenhum sobre isso, né? Então, assim, eu acho que a grande coisa do grafite é uma oportunidade de poder mostrar o nosso trabalho pra o maior número de pessoas possível. Claro que a gente tem uma linguagem dentro do grafite, que às vezes a gente ignora, às vezes a gente segue ela, é, e aí dentro dessa linguagem, assim, a exposição que a gente tem dentro do grafite, a gente não consegue ser lugar nenhum. Se eu estivesse em uma galeria, por exemplo, a gente jamais alcançaria, a diferença é só que a gente não sabe pra quem, então a gente joga aquilo pro mundo, e depois o que o mundo pegar é dele, e... e assim é. É porque no grafite a gente não tem controle mesmo, né? Então a gente trabalha tanto o desapego, porque pode apagar, alguém pode interagir, é... é aquilo. Foi pro mundo, é que nem um filho, cara. Cresceu, ele vai embora. Só não é que nem um filho, porque quando apaga, a gente não lamenta tanto, assim, as pessoas tendem muito a... a achar que a gente... Ah, fez um painel nosso, aí vem alguém lá, apagou, alguma coisa aconteceu, aí ficam procurando a gente, caraca, apagaram aquele negócio lá, não sei o quê. se não é um desrespeito dentro da comunidade do grafite ali, a gente leva isso, tipo, muito de boa, assim, já é uma coisa que a gente espera, inclusive. A gente nunca acha que aquilo vai durar muito tempo. Quando dura muito, é uma sorte, assim, a gente fez, tirou foto, acabou, já era. É porque se a gente fez uma pintura, por exemplo, por uma... tendo sido contratado, o cliente tem direito de pintar. Se a gente fez um grafite no local em que a gente não foi convidado a pintar, o dono também tem direito de pintar. Exatamente, né? Então, a gente não tem muito... tem que trabalhar o desapego. É porque não é nosso, tanto da forma poética, assim, lúdica, ah, não é nosso, jogar pro mundo, quando não é nosso, literalmente, assim, a gente não pede autorização pra estar nos lugares, a gente... muitas vezes, o cara nem gostou daquilo que a gente fez, porque a gente não pediu permissão, a gente chegou lá, fez e... meteu o pé. Então, assim, soltou, já era, foi, grafite é isso. E no Rio de Janeiro, cara, se eu parar, abrir uma lucha cheia de spray, começar a pintar o muro, ninguém vai me perguntar nada. Hoje, até tá um pouco, por essas questões, um pouco da, do aumento dessa, dessa, dessa agressividade, esse conservadorismo, esse conservadorismo, muitas vezes, exacerbado, exacerbado, tem tido alguns choques, que antes não aconteciam. É, questão de desrespeito. E esses caras que pintam com calo, em cima dos gráficos de todo mundo, o que vocês acham dessa parada? Então, os caras que não fazem parte do mesmo contexto que a gente, também. Então, assim, ao mesmo tempo que tem essa regra ética dentro do grafite, e que funciona ali dentro desse nosso mundo, esses caras, eles não fazem parte do nosso mundo. Primeiro que ele tá trabalhando. É isso que a gente ia falar, porque assim, é um cara que foi contratado pra fazer uma publicidade, que é ilegal, então ele também... Ele tá tão ilegal contra a gente. Ele tá tão ilegal contra a gente, ele só tem pressão. Então, a gente concorda, não. A gente passa por cima, passa. Mas a gente entende que o cara é um trabalhador também, um cara que tá trabalhando, muito baixo do sol, não quer dizer que a gente acha bonzão, que a gente... Ah, caraca, apagou o nosso negócio. Eu já pensei em... Eu vou indicar o Nessinho maluco. Não, irmão, isso daí, o senhor presidente, prefeito, vereador, isso que é vandalismo. A prefeitura tinha que começar uma peça de cara, o cara, porra, tu vai ali, faz uma arte, a prefeitura quer te penalizar. A cara vai lá, faz uma propaganda, o cara gasta tinta, gasta tempo com a família, gasta dinheiro que às vezes não tem, por distração, que é terapia, o cara tá sobrecarregado, então o meio dele de distração é pintado. Tem muita gente que usa para uma terapia, é uma terapia. Tu pega ali, a maioria dos caras que tu vê pintado, o cara tá ali, com o fone no ouvido, cansado, tu para pra ver um cara pintado, aí vem um cara com calma, e joga ali em cima. É uma desculagem. A gente tem que pautar primeiro no grafite do Rio de Janeiro, né? Existe um territorialismo dentro do grafite do Rio de Janeiro, que não tem lugar nenhum do mundo, pode se dizer assim. Se eu chego no muro, pinto aquele muro, porque não tinha ninguém antes, aconteceu alguma coisa, aquele muro é meu. Você não vai ver ninguém do grafite indo lá e me cobrindo. Fazer um desenho por cima. Isso não existe no Rio de Janeiro. Então, assim, se acontecer isso, é alguém que tá muito desavisado, chegou agora e não sabe, ou tá mal intencionado, mas de um modo geral, é como se fossem aquelas regras não escritas, assim, sabe? É uma grande ética que acontece ali dentro. Só que isso lá fora, isso não acontece. Lá fora, eu pintei, pode vir alguém, logo em seguida, assim que eu terminei, pintar, aí eu não posso fazer nada. cara, depende, são áreas. Tipo, no centro, é o foco, ela nunca para, tá ligado? Agora, aqui pra zona norte, já é mais desacelerado. Não, vandalismo é mais pra zona sul, acho que a zona sul não abraça muito não, o vandal. Zona norte abraça o vandal, zona oeste. Agora, na zona sul, algumas mulheres já viram em pesada, na zona sul. Eu perguntei uma parada na zona sul, tá ligado? E tio, pra mim não foi nem vandalismo, porque a parada tava toda zoada e tal, e pô, recebi mais de mil mensagens, porque eu disse me xingando, mas foi o local. Tipo, é que na zona norte, o que eu vi lá, eu não receberia essa represagem. Essa galera que vem pra, ah, vou fazer uma coisa mais vandal mesmo, vou fazer uma coisa mais em cima, no alto, não vou pedir permissão pra nada, vou ocupar mais espaço, assim, eles tão vendo uma coisa mais de fora pra dentro, assim, eu acho. Né? É uma coisa mais tendenciosa, no sentido de olhar o que tá vindo de fora, o que é o grafite mesmo, sabe? E tá jogando, e é isso. E aí, quanto mais gente faz, mais gente olha, e mais gente faz, né? A gente tá voltando pro básico do grafite, que é isso, esse movimento de vandalismo maior, porque aumentou uma repressão, eu acho, e a galera diz assim, eu quero fazer isso, então o único jeito que eu vou fazer é assim, então é assim que vai ser. Porque esses fatores todos, a pessoa não tá conseguindo mais fazer produção porque você tem essa galera de propaganda que tá apagando. O próprio poder público já não tá curtindo tanto e aí tá apagando coisas que não apagavam antes. A gente tem, somado a isso, o aumento do conservadorismo, o pensamento de direita é mais forte, que faz com que as pessoas não tolerem tanto quanto toleravam antes. Como começou, né? Foi até uma parada engraçada. Porque a minha parada é que, enfim, ela é... A intuição é divulgar a minha marca de roupa, que é essa daqui, tá ligado? Que é uma granada. Eu tô andando na rua, irmão. Aí o polícia, que era local lá da área, essa polícia agora presente, o maluco me parou. Pô, irmão, tua parada, tu tá desmarcando área aqui, não sei o que. Desmarcando área? O que foi, pô, irmão? Eu tô entendendo nada. Aí eu deixei, não. Aí tem um dia, eu tô em casa, aí eu começo a me mandar. Aí, o que tá rolando no Twitter? O que tá rolando no... Cascador Aninho? Falou que era a nova facção, o que falou que tava desmarcando pra rolar. O primeiro fake news, antes da... dessa desmarcação, foi uma parada que eu peguei lá na... na praça. A placa toda de jet que eu tenho um granadão no meio. Escrevi assim, é... Vivem de praça, seus bobos. E era uma de frente pra cá e outra pra lá. A outra do outro lado, eu escrevi assim, é... enquanto os ricos enriquecem cada vez mais, os pobres cada vez ficam mais pobres. Pum! Mano, outro dia! Essa é a nova facção, essa é a nova... Agora, a última também da maior merda que eu escrevi no colégio. Escrevi o... o conhecimento destrói menos. E o outro, eu escrevi o governo da educação, porque a educação derrubou o governo. Eles tratam como vandalismo total, assim, tipo, eu não sei se é falta de conhecimento por ser uma arte também, e eles meio que renegam, porque veio da rua, querendo ou não. Mas aí, a visão deles é totalmente distorcida. É isso que eu entendo, pelo menos. Cara, no Brasil, sinceramente, eu acho que tem até uma relação aceitável até, porque nas legislações tem até independência, pode ter uma permissão de fazer até, se for lugar público com frequência do Estado. Eu acho interessante, tem muitos países que, de jeito nenhum, você consegue com permissão, submissão, de maneira, mas eu acho que tem muito a evoluir ainda, com a separação do fiche e do grafite. O grafite ali, se você tem a dimissão, tá, você pode, mas se você não tem, você já não pode. Eu acho que isso aí é meio zoado, porque você quer contribuir com a arte mesmo, ali, sem ter impedido pra ninguém. Você quer aprender o trabalho, mostrar sua arte, mostrar seus eventos às vezes, eu acho que isso tem muito mais que crescer aí. Tá vindo o lado positivo, né? Pelo menos o grafite, né? A fichação nunca vai ser bem vista pelo Estado. O governo nunca vai apoiar quem é contra eles. Tá ligado? Com ateliês, que você pudesse ir, né? Marcar a hora e tal pra fazer uma pintura maior, uma tela, algo nesse sentido. Que tivesse um corpo jurídico pra proteger os grafiteiros, caso seja necessário. E ajudar a galera a se inscrever em edital, a criar um CNPJ, né? A entender um pouco de contabilidade mínima, né? Pra gerir alguma coisa, porque isso seria o papel do Estado de verdade, né? Mas a gente tá falando da parte profissional, né? Da profissionalização da... Isso então? Isso. Do artista. Porque assim, o grafite vai existir independente de poder público. Inclusive, ele não precisa do sistema pra funcionar. Mas assim, as pessoas podem viver do grafite. Então, pra que elas vivam do grafite, esse tipo de incentivo ia ser excelente, sabe? Eu acho que hoje, cara, a grande cena do Rio de Janeiro é a cena das mulheres, cara. Porque houve um movimento grande das mulheres no início, com a TPM CRIO, principalmente. Eu acho que hoje, se tivesse que elencar, assim, um grande movimento dentro do grafite, eu acho que é a ascensão das mulheres. Que é o que o Rafael tava falando, de você abrir as portas pra mais pessoas, pessoas de diferentes classes sociais, pessoas de gêneros, pessoas de histórias, porque isso traz uma carga emocional. Porque o grafite é muito carga emocional na parede, né? Você traz uma carga diferente, que a gente não via. Então, vamos pro outro exemplo, a negra, né? A Carla. Cara, ela é mãe de uma menina, uma mãe, uma mulher negra, suburbana, com uma filha que tem necessidades especiais. O grafite dela, cara, traz essa carga dela. Não é simplesmente o que tá ali, o que aquilo representa, o que aquilo traz. Então, a importância das mulheres estarem mais presentes é isso. De trazer novas visões, de trazer novos alertas, de trazer novas mensagens. Cara, acho que é o principal. Eu gosto muito do Vandal. Pra mim, se tu quiser pegar, até aqui, olha. É o plano ali. E o estilo. A referência, né, mano, do Cresce em Pena, o Caramba, por exemplo. E tio, ele pra mim, foi minha referência, tá ligado? E eu comecei a ver a parada dele e comecei a me inspirar. Tô tentando lá agora, né, mano? Na missão, né? Pegar aquela meta lá, aquelas coisas, aquela cena, vamos ver. Tá bom. É o maior comentário, né, mano? É bom ficar ligeiro, já chega escalando, mas antes de subir na mente já temos um plano, anda pelo beiral, sobe naquele cano, dá volta, lá em cima nós lança do pé nas costas, gruda na janela, acelera os batimentos, é bom ficar atento, agir na cautela, nela saca lata e desenvolve seu talento, o medo e adrenalina dá o clima do momento, depois que termina desço, vou embora feliz, mas antes olho pra cima mal contente com o que fiz, comecei a aprendiz no mundo do vandalismo, já passei por apuros em quadros e prejuízo, mas quantas amizades nessa vida eu conquistei, incomum a bichação, fiz irmãos fora da lei, cada um faz o que gosta, resposta pro preconceito, esse é o meu jeito, na vida ninguém é perfeito. São cinza, noite nublada, não estou só na caminhada, protejo pelos que se foram quis, estão na estrada, a pátria amada, idolatrada, por nós é violada, os porcos nos perseguem, não vão, a roma nada, não são apenas marcas, deixadas pelas ruas, amores e deitações, diversas complicações, as ações são calculadas, cada tração é uma emoção,